Por mim, beleza. Já estamos em quatro. Seis. Ok. Posso assumir? Tudo contigo. Ok. Boa tarde a todos, pessoal. Meu nome é Marco Antônio. Nós estamos aí com a plataforma WinDev junto com vocês. Aprendendo bastante e é um ambiente fantástico. E essa iniciativa também é uma excelente iniciativa para a gente estar aí conversando a respeito do produto e da experiência de cada um. A minha experiência em termos de computação, eu estava conversando com o Jorge antes da gente estar fazendo e esse trabalho era um pouco longa e passou por diversos ambientes. E o motivo principal da gente estar fazendo essa apresentação a respeito do Firebird foi que nós também já passamos por alguns perrengues com relação a isso. Até porque eu tenho aplicações web usando o Firebird e eu tenho aplicações desktop rodando o Firebird. As minhas aplicações web e o Firebird já vêm de algum tempo pelo produto que eu utilizava antes, que é o Scriptcase. e a aplicação desktop usando o Firebird ela foi motivada por um componente que nós adquirimos há um tempo atrás para fazer SPED etc. Mas depois a gente acabou abortando. Só que quando a gente adquiriu esse componente toda a parafernália que veio de banco de dados que nós teríamos que estar trabalhando era com o Firebird. E o nosso desejo não era incluir as tabelas do Firebird dentro da nossa análise. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês hoje duas situações. O Firebird trabalhando acessando a minha base de dados que está na web ok e na outra no outro projeto acessando a base de dados desta aplicação que eu comentei com vocês que trabalha com esse componente que é utilizado para gerar o SPED. Detalhe essa aplicação ela não tem análise ok então não sei se isso aí é novo para vocês o Endev ele consegue trabalhar perfeitamente sem análise porém a grande questão né que sempre quando você trabalha com determinados bancos ou em determinados modos as funções H não ficam disponíveis para você ok e o que nós fizemos foi fazer com que mesmo sem análise as funções H estivessem disponíveis ok então nós vamos mostrar aqui para vocês essa aplicação que esse ambiente que nós estamos aqui agora no primeiro caso vou rodar aqui para vocês a aplicação aplicação muito simples certo cadastro de clientes essa tela que vocês estão vendo aqui está acessando minha base de dados na web vocês viram a velocidade com que olha com que eu estou trabalhando perfeito então mais uma vez nosso objetivo não é promover um banco de dados ou não promover outro etc o que a gente sabe é que tem muita gente que trabalha com situações legadas que foi o meu caso certo e o pessoal muitas vezes fala muito mal do Firebird eu sei que tem muita gente que já teve algumas experiências muito ruim muito ruim com o Firebird o que eu posso dizer para vocês é que essa base de dados aqui que vocês estão vendo ela está já sendo carregada sendo trabalhada há mais ou menos oito anos e eu nunca tive nenhum problema com com o Firebird ok pessoal se vocês de repente quiserem perguntar etc enquanto a gente está falando fiquem à vontade perfeito bom o que que nós fizemos aqui certo essa é uma situação aqui eu estou usando uma conexão ODBC através de OLEDB perfeito perfeito se vocês observarem aqui eu tenho uma fonte de dados ok que está acessando o meu computador certo essa é uma situação uma das fontes de dados perfeito a outra situação que nós temos aqui é justamente o que é não temos uma fonte de dados perfeito vou mostrar isso aqui para vocês também pode ver que ele demorou um pouquinho mais para abrir ou era para ter aberto é efeito demonstração acho que é mais fácil fazer de uma outra maneira aqui pessoal só um instantinho aqui só para eu responder aqui uma coisa espera aí Rose me perdoem vocês podem ver aqui que é uma tela normal certo eu vou mostrar aqui para vocês base de dados Firebird conectada ok tá certo e ele preencheu os dados tá vendo é aquela mesma conexão só que aqui eu não tenho o ADBC perfeito eu não precisei criar uma ADSN do ADBC para esses dados certo vamos mostrar como é que isso daí funciona primeiro vamos mostrar a nossa análise não tenho nada de especial aqui tá certo a situação mais importante aqui para nós é a nossa conexão conexões tá aqui tá certo o nome da minha conexão com o ADBC se vocês observarem aqui eu não tenho absolutamente nada dentro do meu projeto que fala de conexão no meu menu não tenho nada quer dizer eu estou usando a conexão pura que foi montada lá na análise certo então isso aqui me permite acessar esta tabela aqui ok o que foi feito aqui eu estou trabalhando vocês podem ver olha eu estou usando a tabela direto isso aqui não é um jeito que eu gosto muito de trabalhar minha maneira de trabalhar é sempre usando queries executando queries por quê se algo acontecer no meio do caminho que mude meu banco ou que mude as descrições que eu tenho mesmo na minha análise se eu trabalho com a tabela especificamente isso vai gerar para mim uma falha se eu inseri algum campo se eu deletei algum campo e assim por diante ao passo que se eu trabalho com query né as queries elas são limitadas aquilo que eu fiz no momento que eu criei essa query no momento do meu editor de query por exemplo vamos pegar aqui essa situação aqui de baixo eu estou usando uma query percebem então isso aqui foi uma situação que a gente fez de propósito e justamente com a ideia de facilitar a operação esse aqui é o meu jeito de trabalhar padrão eu dificilmente utilizo tabela direto ok por que mais uma vez quanto maior compatibilidade nós pudermos manter com o nosso projeto tendo independência de banco de análise etc melhor as queries dão essa flexibilidade para a gente como é que funciona a minha query está aqui ela não tem nada de especial eu tenho todas as minhas tabelas aqui da minha análise está certo tem a query aqui montada eu sou uma pessoa que gosto demais de trabalhar com SQL na maioria das vezes eu escrevo o comando SQL faço a engenharia reversa e coloco aqui está certo e utilizo bastante o comando os comandos SQL dentro do WinDev diretamente como vocês vão ver no outro projeto projeto em que eu não trabalho com análise eu sou obrigado a trabalhar com os comandos SQL diretamente perfeito então como é que ficou essa tabela aqui essa primeira que vocês viram carregando carregou pela própria definição do WinDev ele montou isso aí direitinho mas e a segunda que eu estou usando a query o que eu faço olha isso aqui não precisa simplesmente isso aqui eu peguei a informação do código do cliente que eu tinha selecionado na tabela de clientes está certo e mandei dar um display na minha tabela de clientes com os conteúdos desculpe tabela do conteúdo do cliente o que que eu tenho nessa tabela aqui de código isso aqui é um jeito bem padrão do WinDev de trabalhar onde a gente procura colocar a inicialização sempre aqui eu gosto muito de fazer isso certo às vezes eu coloco defino o parâmetro aqui mas nesse caso aqui perfeita demonstração pessoal nós fizemos a chamada do parâmetro aqui perfeito eu também eu não sei se vocês já viram essa maneira de trabalhar às vezes eu gosto muito de trabalhar assim certo e coloco o parâmetro aqui então vocês estão percebendo que não tem diferença nenhuma eu como eu falei para vocês eu procurei simplificar ao máximo aqui a coisa para que nós pudéssemos ter uma flexibilidade no processo e mostrar que o Endeavor que vocês conhecem não mudou nada trabalhando com Firebird perfeito bom o que que mudou aqui agora vamos pegar este exemplo aqui este exemplo aparentemente é o mesmo exemplo que nós trabalhamos aqui só que com uma diferença vocês estão vendo que o preenchimento está por programação ok vamos ver como isso é feito eu faço a minha conexão com o banco de dados vocês viram que eu estou trabalhando com um projeto que tem uma análise todo o projeto estava vinculado a essa análise mas nesse momento aqui eu estou fazendo um outro jeito uma outra maneira de se conectar e a minha conexão nesse outro jeito se chamou FB test o que que eu fiz olha eu dei um change connection onde todas as tabelas que eu passar a trabalhar agora vão usar esta conexão lógica que eu defini e a partir daqui vocês estão vendo algum comando diferente é tudo um dev normal hrate seek first hres get query fiz manualmente a operação poderia ter sido feita normalmente certo mas o segredo todo está nesta procedura aqui vamos dar uma olhadinha nela vocês estão vendo aqui que tem comentário pra caramba certo isso aqui é o jeito Marco Antônio de trabalhar a gente vai fazendo os testes a gente nunca deixa os testes de fora porque se alguma coisa alguma besteira acontecer como se diz isso daí acaba facilitando a nossa vida bom isso aqui nós fizemos um teste aqui pra vocês criamos uma base de dados lá etc pra gente poder fazer esse teste ok e o comando de conexão é só isso aqui perfeito mais nada mais nada gente isso aqui é o mais importante pra nós e a partir daí olha eu usei o hopen connection certo criei esta conexão isso aqui é uma outra sintaxe do hopen connection e passei a string de conexão do banco ok alguma dúvida o segredo maior é isso aqui então vamos ver como é que isso aqui funciona mais uma vez fiz a conexão cliquei no mostra dados se vocês observarem é esta mensagem aqui que está vendo ó se conectou voltei lá dei ok vocês podem ver que a primeira execução ela é sempre tem mais lenta alguma dúvida até aqui acho que não né ok vamos partir agora para uma outra situação vocês viram que aqui tudo eu trabalhei baseado numa análise aquela análise acessou essa tabela que está aqui e acessou esta tabela que está aqui o endev puro gente nada de diferente ok no outro projeto vamos mudar o endev isso daqui é um componente uma dll que nós começamos a trabalhar cujo objetivo era trabalhar com o SPED e eu precisava fazer o acesso às informações utilizando o banco Firebird ok e eu não queria colocar as tabelas desse desse dessa base de dados dentro da minha análise ok deixa eu mostrar para vocês esta aqui ó era a base de dados que esse produto permitia ter quer dizer vocês imaginem eu colocar isso aí tudo dentro da minha análise e poder mesmo que eu criasse uma outra análise trabalhasse com múltiplas análises e assim por diante tá certo então veja isso ia pesar então surgiu a necessidade de fazer um projeto onde nós não tivéssemos que nos conectar desculpe nós não tivéssemos que se preocupar com a análise em si mas nós teríamos que fazer todo o processo de operação com com Firebird com esse banco e conseguir produzir isso utilizando a linguagem H todos os comandos do Indev utilizando o H vamos lá como é que isso foi feito um exemplo bem simples aqui é uma tela com os dados do contador vou rodar a aplicação pra vocês verem aqui o menu tá aqui o menu as tarefas dados da empresa tá certo então tá aqui vocês viram lá que ele volta aqui novamente ó ele apareceu rapidamente ó conectando o banco de dados tá vendo ó deu já já de cara ele já acusou uma uma falha aqui pra mim porque já tava definido tá certo se eu não sair da tela isso é falha de programação tá gente eu não digo não desativo aquela ligação que eu vou mostrar pra vocês fechei abri novamente tá vendo essa ligação sempre se mantém a conexão no Indev trata isso ok então isso aqui não é uma falha de desenvolvimento mas é pra mostrar pra vocês a questão de contexto que o Indev tem em termos de conexão de banco de dados vocês viram que a gente validou os dados e eles apareceram certo como é que isso funciona vamos ver aqui ó nós criamos uma fonte de dados aqui gente todo o processo aspas é manual ok se vocês observarem vamos pegar vamos dar uma olhadinha na tabela de contadores que é essa que a gente tá mexendo eu estou usando exatamente os campos como estão aqui ok então veja a primeira coisa nós fazemos a conexão com o banco verifico se ele já está conectado ou não e faço a minha conexão com o banco de dados olha só estou usando dsn last connection novamente só que aqui eu montei uma string de conexão tá certo puxo os dados da minha conexão faço tudo isso usando string build e novamente uso hopen connection não tenho análise se vocês quiserem observar aqui olhar na minha no meu project explorer eu não tenho uma análise definida tá vendo ok vamos voltar para onde nós estávamos faço a conexão o grande segredo é isso aqui eu preciso fazer a declaração ligar um nome uma tabela a minha conexão então no caso aqui usei o mesmo nome que está no banco contabilista é o nome da tabela o meu nome interno também é contabilista é a conexão que eu criei lá que foi a fb conexão aqui eu monto o meu comando da esquerda perfeito e faço a execução da minha query leio a minha query faço um fire to memory e um screen um source to screen interessante lembrar aqui que como eu não tenho a definição do do arquivo em si eu preciso ter a estrutura de dados ok vamos abrir o nosso projeto aqui aqui os dados da empresa estão aqui nós criamos essa estrutura de dados interna para que para facilitar o trabalho eu poderia ter feito a leitura usando um SQL exec poderia poderia ter feito um um SQL get colocando um dois três poderia porém dessa maneira aqui a inteligência fica toda em cima da estrutura de dados se você vier aqui na nossa tela e pegar esse campo você vai ver que o link dele é com aquela estrutura de dados que está aqui nas variáveis então a coisa ficou fácil por quê porque nós simplesmente pegamos o resultado da query e completamos com completamos colocamos dentro da estrutura de dados e colocamos o e passamos o resultado disso tudo da nossa memória para a nossa tela então vamos ver como é que isso ficou novamente esse código conexão trouxe os dados então carregou trouxe do banco de dados carreguei a minha memória da memória para a tela ok bom vamos fechar aqui vamos entender agora o comando de validação como é que funciona isso novamente utilizamos uma função no comando de validação o que que nós fizemos nesse caso aqui como a regra não era verificar o que eu tinha lá então se eu tiver alguma coisa eu tenho que deletar certo então eu não fiz nenhuma construção bem simples tá certo e vou me basear no comando insert então o que que eu faço aqui primeiro deleto que está na base e vou inserir dentro da base como mais uma vez ó utilizei um comando insert exatamente como eu utilizaria em qualquer banco de dados e preenchi aqui vocês estão vendo que é a estrutura de dados todos os dados bonitinho aqui tá certo para que fosse feita a operação screen to source tirei da tela preenchi a minha estrutura de dados gerei a minha string insert quer dizer ficou exatamente como se eu estivesse dentro de um gerenciador de banco de dados executei a query fiz a minha execução aqui baseada na conexão ok e cancelei a declaração do contabilista quer dizer eu desliguei isso do banco então nessa hora a minha conexão vamos assim dizer com essa tabela foi desfeita então isso daqui é uma das grandes facilidades que eu posso ter com um dev eu não estou tendo nenhuma análise estou utilizando a linguagem H e ao mesmo tempo estou conseguindo fazer a minha conexão com o banco basicamente o que nós queríamos mostrar para vocês é isso nesse ponto eu procuro estou sendo assim bem direto justamente para a gente tentar desmistificar um pouco essa questão do Firebird mais uma vez quero dizer o seguinte não quero menosprezar as dificuldades que o pessoal já teve com o Firebird etc porém nosso intuito aqui foi mostrar que é possível até porque antes da gente escrever isso daqui montar tudo isso aqui eu não achei nenhuma documentação a respeito não sei assim o pessoal que precisou até hoje se chegou a pesquisar um pouco a respeito e verificou que não tem praticamente documentação tá certo então seria isso que a gente queria mostrar para vocês bem técnico mas ao mesmo tempo assim bem sucinto perguntas pessoal o Marco sim Fernando nesse caso aí você consegue acessar tipo uma Procedure um Store que tem Store Procedure que esteja dentro do sim tá aqui ó aqui eu acesso uma Store Procedure dentro do banco de dados é que às vezes é um campo que precisa atualizar tipo uma numeração automática que busca lá olha só isso daqui é a função que faz a importação de um XML para dentro da base de dados certo tá vendo essa função importa arquivo XML aqui sim ela é uma função do componente tá certo ah desculpe você tá falando me perdoe falei besteira isso aqui é uma função do componente você quer executar uma Store Procedure do banco é isso é que esteja mais nada no banco ah tá perdão vamos nessa aqui aqui faz a limpeza da base de dados tá aqui ó desconectei do Firebird procedimento de segurança refiz a conexão ok e olha só execute procedure limpa registros certo certo essa procedure tá lá no banco de dados sim vou mostrar ela pra vocês tá aqui ó limpa registros ok tá certo é a mesma procedure que tá aqui limpa registros então existem algumas manhas por exemplo essa utilização aqui tá certo dizendo que apesar de ser uma query default tem que se preocupar que ele não fique fazendo as correções que faria com com Hyperfile vocês podem ver que como eu disse pra vocês a gente procura deixar o rastro tá certo da operação então todas as opções que a gente testou estão aqui então isso tudo foi um processo gradual nós demoramos aí alguns dias pra fazer tudo isso daí porque não achei documentação a esse respeito ok certo que eu tenho uma situação aqui até esses dias a gente tava aí trocando as mensagens no Skype que eu tenho duas bases de dados iguais só que estão instalados em máquinas separadas e o cliente quer que eu crie telas de consulta de estoque de produtos então essa tela vai acessar a tabela de produtos das duas bases ao mesmo tempo e trazer o estoque dos produtos eu consigo fazer essa conexão duas conexões pois é eu até cheguei a construir aqui as duas conexões tentei fazer por importação do análise ele importa de uma quando você vai importar da outra ele fala que já existe são iguais as tabelas sim sim um 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 outro projeto né onde eu não é com Firebird é com o Banco Progress onde eu me conecto com o Banco de Dados de acordo com o CNPJ do estabelecimento que eu estou trabalhando certo então na realidade a conexão é a mesma ok porém você tem que na hora você conecta um primeiro faz a conexão monta tudo bonitinho e pega as informações que você precisa tá certo e depois você se conecta ao outro e pega as informações que você precisa tá certo essa é uma situação se você for trabalhar pela análise essa é a maneira mais fácil você pode criar duas conexões e especificar no momento da operação qual conexão você vai estar trabalhando você deve ter observado aqui que eu sempre passo a conexão que eu estou trabalhando aqui sim então poderia ter conexão fb1 fb2 e aplicar a query e eu posso declarar ela seguida uma da outra sem problema nenhum pelo menos nos testes que eu fiz aqui não tive não tive problemas então é declarar as duas conexões e monta um SQL que busca as informações da exatamente poderia ser resolvido talvez de uma maneira mais simplista né dessa maneira e usando o análise ou poderia no caso usar essa conexão que você tem sem o análise é esse caso aqui eu estou trabalhando sem análise certo nós poderíamos trabalhar usando análise talvez você se lembra desse comando aqui que a gente utilizou na outra no outro projeto nós fizemos a abertura da conexão perfeito quando a gente quer mostrar a gente nunca acha onde é que está né mas é um htn de conexão acho que está aqui os caras fazem as coisas eu não sei como é que os caras fazem demonstração das coisas é impressionante você pode usar um htn de connection e ele vai fazer o processo para você deixa eu ver só onde é que ele está aqui parece que estava nessa tabela de baixo na table acho que está nessa de baixo onde tem um conteúdo essa aqui não, não aqui ele já está preenchendo é o momento do preenchimento se eu não me engano foram várias trabalhando com teste demorou mas achou tá certo então vocês se lembram que nessa daqui nós utilizamos a análise certo então na análise eu tenho uma conexão que está descrita aqui que é CFB ok e quando nós passamos a trabalhar sem análise eu tive que fazer outra conexão isso que se chamou FB teste mas eu não mudei nem as queries não mudei nada então só usei esse comando aqui ok no caso no caso no caso então usando a análise eu teria que estar usando esse comando para alterar a conexão seria uma saída porque eu uso declaro uma conexão busco os dados nela e uso o htm de connection para mudar para a segunda base de dados e trazer as informações dele exato certo eu vou fazer os testes aqui ver se eu consigo a outra situação também é se conectar fazer a operação que você tem que fazer guardar seus dados fechar a conexão e se conectar com o outro é uma outra situação certo se tiver alguma outra saída assim estamos abertos a como diz assim a discussões e te perguntar esses exemplos você está mostrando você vai disponibilizar ele para a gente também junto olha isso aqui é um código assim que faz parte já de projetos da gente né então não conversei nada ainda a esse respeito mas eu posso disponibilizar algumas coisas ok certo esse aqui específico são códigos específicos que eu peguei e montei hoje junto depois de conversar com o Jorge e nós podemos fazer talvez um um documento uma uma documentação específica para isso daí pode ser feito sim não necessariamente esses códigos mas algo parecido com isso daqui isso seria isso um exemplo não esses dá até para a gente montar alguma coisa assim específica alguma conexão alguma coisa assim específica para isso às vezes a gente pode até usar essa situação que eu tenho aqui para poder estar montando ok a questão do exemplo a gente pode montar assim não pensei nisso ainda assim porque foi uma coisa assim meio rápida aqui para a gente né mas dá para ser feito sim ok ok mais alguma outra pergunta bom acho que o silêncio assim diz que encerrou né então acho que era isso que nós tínhamos para falar no momento e se caso alguém não tiver mais nenhuma nenhuma pergunta passo a palavra para o Jorge ok então obrigado aí pela tua palestra acredito que o pessoal ficou com bastante dúvida mas não sabe como expressar né porque é uma coisa muito nova né uma tecnologia diferente do normal é e outra coisa isso foram soluções que nós demos porque como eu já disse nós não achamos documentação se você procurar fizer uma busca aí de Firebird com com o Endev praticamente não tem documentação a esse respeito tá certo então nós utilizamos aqui duas na realidade três tecnologias né uma trabalhando com a análise e a fonte de dados ADBC certo que é o jeito que seria o jeito mais comum de fazer a segunda situação é trabalhando com a análise e sem a fonte de dados ADBC que é o que nós chamamos de DSN last connection então nós trabalhamos com a string de conexão usando o driver que está instalado na máquina mas eu não preciso criar a fonte de dados ADBC e a terceira situação na qual eu não tenho análise então nós fazemos por programação todo o processo vamos assim dizer né e isso permite você acessar dados etc em outras bases de dados sem você ter aquilo necessariamente declarado dentro da tua análise é que isso nos meus projetos é muito comum assim quase que todos eles assim dificilmente eu trabalho só com banco de dados dificilmente são os mesmos banco de dados por exemplo eu tenho uma situação aqui um projeto aqui onde os meus as minhas tabelas de configuração estão gravadas por exemplo dentro de um hyperfile classic todos os meus dados estão gravados numa base de dados SQL SQL eu consulto uma segunda base de dados SQL na qual são de um terceiro e todo processamento é feito utilizando o banco de dados progress acessando informações e recuperando informações da base de dados da TOTUS vocês percebem que é conexão para caramba né e não sei se vocês sabem como é que funciona o TOTUS cada conjunto cada empresa o mesmo conjunto implica em eu ter várias conexões e para cada empresa eu tenho que repetir essas mesmas conexões então por exemplo eles tem um banco para cadastros um banco para movimento um banco para CRM e assim vai indo tá certo então para vocês terem uma noção quando eu trabalho faço uma operação dessa aqui que eu estou fazendo aqui nesse projeto com o TOTUS eu tenho três bancos progress conectados ao mesmo tempo quando eu troco o CNPJ eu fecho a conexão desses três bancos e me conecto aos outros três bancos deste CNPJ com quem eu vou trabalhar ok e nesse caso aí cada banco de dados ele só tem um aquelas tabelas específicas daquele movimento cadastro de produtos só tem cadastro de produtos nesse caso é um pouco diferente do que você tem por exemplo porque vamos supor eu tenho três bancos e a tabela que eu estou me conectando por exemplo uma delas só existe naquele banco por exemplo a tabela de clientes está no banco de cadastro e a tabela de notas fiscais por exemplo está no banco de movimentos então aí eu posso ter duas conexões e me conectá-las e me conectar a elas em tempo de carga vamos assim dizer é diferente do teu caso que você tem a mesma tabela em dois bancos diferentes eles usaram o conceito de separar bancos por causa de desempenho exato porque isso aí é uma história comprida vem desde antes de ser DataSul antes de ser TOTUS era DataSul EMS eu trabalho já com Progress desde a época que era o Magnus né então tem alguns anos e aí era um banco só passou para três e hoje tem conforme as configurações você pode ter mais de onze e assim o desempenho é melhor então como eu falei depende bastante de cada caso então no meu caso aqui isso é uma especificação para um cliente se esse mesmo produto por exemplo for rodar num outro cliente que nós estamos fechando para fazer o mesmo processo eu vou ter que ter mais duas conexões e ele ter uma explosão maior de bancos ok alguma outra dúvida ok então ficamos por aqui Jorge obrigado Marcos nós temos agora a próxima palestra é com o Vladimir então ele já está aqui no grupo eu vou encerrar aqui eu passo um novo link para fechar essa gravação e já poder subir legal obrigado Marcos de nada até mais então para todo mundo obrigado Obrigado.